Já estamos aqui com a prefeita Eliane Gonzaga, um momento importante esse, né prefeita, esse ato de apoio à senhora à frente da gestão municipal. Com certeza é um ato importantíssimo para a redemocratização de Cachoeira do Estado brasileiro. Esse é um ato que compõe as maiores autoridades do nosso país e temos a esperança e temos a certeza plena que tudo será elucidado e os verdadeiros punidos sejam realmente penalizados, que eles cheguem às barras da justiça e que a justiça seja feita. A prefeita de Lauro de Freitas manda um forte abraço e todo apoio à senhora Moema Gramacho. Um abraço também à nossa prefeita Moema, estamos juntas, mexeu com uma, como já foi dito aqui, mexeu com todas. Moema, eu lhe vi lá na sexta-feira junto ao ministro João Roma, queria lhe dar um abraço, mas as circunstâncias não permitiram. Sinta-se abraçada, muito obrigada pelo apoio. Prefeita, conte sempre com o apoio do site VKV Notícias. Muito obrigada, estamos juntos sempre e Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Amém. Agradecer, agradecer e agradecer todas as palavras, as mais velhas possíveis, tudo se resume em gratidão. Gratidão a Deus e a Deus e gratidão a Deus.